Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Agia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de camionetes do Youtube. Sim, moçada. Tamo junto, moçada. Aqui, garrado junto e misturado. E hoje vamos falar de uma camionete que estão me pedindo duas, na verdade. Toyota RAV4 e Fiat Toro. BDA duplo. É isso aí, moçada. BDA duplo. Olha lá. Elas são concorrentes? Não, não são, né? Porque a RAV4 é um SUV, né? O Sport Utility Vehicle. Ou seja, veículo esportivo e utilitário ainda. E a Maroc é uma picape. Aí ele, moçada. Menino chinês. E a Toro, moçada. Olha a Toro. O moçada tava olhando a Toro aqui. Rapaz. A gente tem que andar mais, né? Como diz meu pai. Como é que é? Tinha um ditado que ele falava de uma cobra parada, não engole sapo. Um negócio assim. Olha que nave essa Toro embaixo. Bem construída. Suspensão traseira dela, ó. Multilink. Não é aquela tradicional eixo de torção, não, hein? Multilink aqui, ó. Sensacional. O amortecedor é de gente grande, hein? Parece amortecedor de uma catepila. Olha aí, moçada. Aqui tá a Toro. Mas eu tava falando ali da... Vamos por partes. Vamos falando de suspensão traseira. Vamos fazer comparativo. A RAV4 também é Multilink. Mas é mais compacta. É mais... É mais uma tecnologia mais minimalista, vamos dizer assim. Menino chinês. Moçada, aqui ele, moçada. Menino chinês. Moçada, mostra pra mim a folga da bucha aqui, por favor. Aqui na folga. Mexe na folga aqui, nesse lado aqui. Ó, moçada, ó. Ó. Pega com a mocinha. Tá lá. Moçada, na suspensão traseira da RAV4, se por acaso estiver fazendo barulho, você vai nessa bucha aqui, ó. Essa bucha aqui, ó. Essa bucha aqui, ó. E aí, ela... Ela... Só que ela não troca só a bucha, moçada. Ela só troca só o braço. O famoso braço curvo. Da suspensão traseira. E aqui, ó. Trocamos a bucha. Desse facão. A bucha aqui do facão. E esse braço curvo aqui, na suspensão traseira, desta RAV4. É isso aí. Dá uma olhada, moçada. Dá uma olhada aí. O menino chinês no comando do ataque aqui, ó. Fazendo... Né, menino chinês? E eu tô com esse lado também? Não, moçada. Esse lado aqui tá... Tá, vai trocar ainda. A bucha do facão. Desse lado aqui, ó. E aqui, no... 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 Este lá tá o menino chinês montando. Então, moçada, você vê. Multilink, moçada. É... Esse multilink. O que é um link de internet, moçada? Não é um lugar que ancora. Ó, vai nesse link aqui. Aí não tá ancorando um outro site, então. Digamos que seja isso, ó. Links aqui, ó. Tem um link aqui ancorando. Outro aqui ancorando. Outro aqui. Outro ali no braço curvo que eu acabei de mostrar. No tirante. Nesse tirante. Então, moçada, quando essa Rave 4, ela faz barulho na suspensão traseira. A grande maioria das vezes é nesses braços aí. Principalmente nessa bucha de cima aqui, ó. Na mão. Menino chinês. Falou. Na mão a gente não consegue. A gente sente só o tuk-tuk-tuk aqui na mão, ó. Claro. Igual eu falei pra vocês. Ainda não temos como passar a sensação tátil pra vocês. No... No... Pelo vídeo. Mas se tivesse, a gente passava pra vocês. Beleza? Então, moçada. E ali, a Fiat Toro, moçada. Deixa eu... Ligação recebida, moçada. Só um momento. Moçada. Olha aí. O Mr. Hilux. O capitão Hilux mexendo na Toro. Mas sabe o que ele tá mexendo na Toro, moçada? Porque é do irmão dele. Olha, cara. Olha, cara. Parece que o bilionário. E aí? Beleza? Aí a cara do meu irmão dele. Ele tá aqui, ó. Aí a cara do meu irmão que eu vou pedir. Falei. Tá vendo? Aqui. Explica aí, milionário. É refil, né? Refil, é. Ultimamente, tá vendo muito refil, né? A maioria tá saindo com refil, mano. Os carros flex. Carro flex e diesel, né? Amarok é refil. Olha aí, moçada. O tamanho deste motor. Vamos nos situar aqui. Mopar. Olha. Ah, esse motor aqui é aquele Tiger Shark da Dodge, né? Motorzão bagulado. Esse aqui é o câmbio. O câmbio automático. Tá vendo essa peça aqui? É o retentor, é o radiador de óleo ou trocador de calor do câmbio automático. O óleo do câmbio passa por aqui e aqui nessa serpentina que vocês estão vendo aqui, passa água do radiador para resfriar o óleo do câmbio. E aqui tem a caixa aqui, o cárter do câmbio. Eu acredito que também troca óleo por aí. E a gente tira o óleo ali e troca o filtro por esta caixa. Toro semi-nova. Que ano que ela é? 2019. 2019, moçada. Zero. Zero. E eu estou gostando da construção, moçada. Quando eu vejo uns parafusos bagulados assim, ó. 19. Amortecedor. Cuiudo. O dianteiro também. A construção dianteira hoje, todas são McPherson, né? Não me lembro de nenhuma suspensão de carro com monobloco, né? Aí o caminhonete com chassi é duplo A. Agora, quando é monobloco assim, sempre suspensão dianteira McPherson. Então, o que é isso McPherson? Basicamente, é uma bandeja inferior e o amortecedor como estrutura da suspensão. Antigamente, como no Gol, tinha um amortecedor e tinha um cartucho. E tinha uma torre do amortecedor, ou a coluna do amortecedor, que fazia a estrutura da suspensão. Hoje em dia, o próprio amortecedor é estrutural, é componente estrutural na suspensão. Estamos vendo aqui o escapamento. Bom, carro sem comentários, né, moçada? Olha o escapamento como está novinho. Está quanto quilômetro? 39. 39, moçada? Olha que beleza. Está gostando do carro? Bom, bom. Carro bom. Carro bom. Ó, o dono, o voz do dono. Moçada, uma fia de touro dessa, com 39 mil quilômetros. E bem cuidado, hein, moçada? Não estou vendo uma arranhada aqui nesses parafusos, gente. Você viu aí? Não estou de zero. Não tem uma arranhada com quase 40 mil quilômetros. Suspensão e freio, 100%, Eugênio. Vou falar Eugênio, porque é o irmão dele, né? Mas é o milionário, tá? Não vou contar que é o milionário, não. Porque a mãe do Eugênio veio aqui esse dia. Dona Santinha. Então, moçada, Fiat Touro, moçada. A gente estava, nós já estávamos falando da suspensão traseira no começo do vídeo, né? Pois é. Suspensão traseira também bem construída. Ó, moçada, está vendo uma robustez nessas peças? Ó, aqui temos um alinhamento aqui da traseira. Toda vez que você vê essa roela excêntrica, é sinal de que aqui faz alinhamento. Bem aqui, ó. Aqui eu acredito que mexe na abertura de roda. Mais para lá, mais para cá. Faz o alinhamento traseiro, moçada. Aqui dos dois lados, aqui. Tem esse lado aqui também. Está vendo, ó. Como ela é excêntrica, você vira. E ela faz a... Faz a... A roda aí para um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora. Assoalho, ó. Lungarinas também muito robustas. Realmente, moçada, de construção, a Fiat Touro está... Estou gostando do que eu estou vendo aqui, hein? É a primeira Fiat Touro que eu estou parando, moçada. Para a gente dar essa olhada. Porque a pessoa sempre pede, né? Comenta da Fiat Touro. Então, moçada, estamos fazendo essa... Uma avaliação aqui em campo de prova. Ó, moçada. Aqui mais um ponto de alinhamento. Está vendo? No nosso alinhador. Se ele estiver acompanhando nossos vídeos aí, ó, moçada. Aqui mais um ponto de alinhamento. Aqui e aqui. Aqui já é a parte de... Cambagem do pneu traseiro, ó. Você pode ver que ele está vindo aqui embaixo, ó. Está vendo? Então, quando é excêntrico, se você vira... Se você põe essa parte excêntrica mais para cá, o pneu fica positivo. Se você coloca mais para lá... Aqui, ó. Vamos aqui que está mais fácil nesse aqui, ó. Está mais fácil aqui, ó. Está vendo o excêntrico da porca aqui? Aqui está mais longe da cabeça do parafuso do que aqui? Muito bem. Quando você gira esse excêntrico no sentido horário aqui, ó. Que esse excêntrico passa para o lado de cá, o pneu vai ficar mais negativo. Quando você põe esse excêntrico para o lado anti-horário para cá, o pneu fica mais positivo, entendeu? Porque quando você manda no sentido... No sentido horário ali, naquele posição, você faz assim, o pneu vai para trás, para fora. Quando você vai para o outro lado, você puxa o pneu para dentro. E aqui em cima, nesse outro braço, sem dúvida, a convergência. Por isso que é em cima. Lembra que eu expliquei isso até no alinhamento traseiro daquela Pajero? Pois então. Aqui está aparecendo mais ou menos os mesmos princípios. Vamos fazer uma correção no alinhamento traseiro desta Fiat Turo. Roda de magnésio, freio a tambor na traseira, moçada. Roda de magnésio ou de liga leve, né? De magnésio é quando você é das antigas, né? Você falava roda de magnésio. Hoje em dia liga leve. Freio a tambor na traseira. Essa não é 4x4. Com certeza, se fosse a 4x4. Aqui nós teríamos um cardan. Aqui um câmbio, carro de transferência. Um outro, uma outra construção de transmissão. Esse tampão que você está vendo aqui, ó. Esse tampão é onde passa o eixo da tração traseira. Entendeu? Que a manga de eixo é a mesma. Às vezes coloca esse tampão aqui para não contaminar os rolamentos. Então esse tampão aqui, ó. Aqui seria o local de passagem para os eixos traseiros aqui. A tração traseira. Camionete muito boa. O cliente, o dono dela está satisfeito. Fazendo revisão. Light aqui, mostrar de 40 mil. Óleo e filtros, beleza? Milionário colocando o peito. É uma proteção, né? Vocês viram agora como estava aberto aqui. E agora o milionário, o Mr. Hilux agora. É o senhor todo. Vai pegar mal. Apaga isso aí. Apaga, 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 apaga. 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 Então, moçada, olha aí. Vamos nos afastar aqui. Vamos dar uma olhada nessa Toro, moçada. Olha aí. Oscar Golds 2. Que beleza, né, moçada? Então, esse aí. Um BDA duplo, moçada. Fiat Toro e Toyota RAV4. Ambas nessa categoria intermediária de picape aí, desse tamanho, carro nesse porte. Só que uma é fechada e a outra tem carroceria, tem caçamba. Beleza? Vamos acompanhar o menino chinês aqui, soltando o outro lado, para a gente ver a troca. Aqui, olha, moçada. Enquanto isso, na sala de justiça. O menino chinês. Olha como é que estava a bucha ruim, meu senhor, ó. Ó, rasgada aqui, ó. Rachada. Quebrada. Enfim. Então, vamos lá, moçada. Bicada no like. Aí, moçada. Aqui está o facão da RAV4, certo? Colocando a boa aqui, ó. Essa aqui é a bucha velha que foi removida. Ó, rachada ali, ó. Ó, a... Onde a bucha quebrou, a bucha velha. E a bucha nova já está aqui dentro. A gente coloca aqui, ó. Com um copo. E pressionar para dentro do braço, tá vendo? Tira ali, menino chinês. Menino chinês vai e faz o serviço. Não me chama, moçada. Porque se é assim, menino chinês, você não era assim. Olha lá, moçada. Que beleza de serviço do menino chinês. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha lá, a bucha velha quebrada, vocês estão vendo, ó. E a bucha nova instalada no facão desta RAV4. Então, vamos lá. RAV4, serviço de bucha de braço traseiro, junto com a revisão light ali daquela Fiat Toro. Incluindo um comparativo entre as duas aqui. Comparativo BDA 4x4. Beleza, moçada? Olha o menino chinês aqui, meu Deus do céu. Na RAV4, moçada, já é tecnologia do Toyota, né? A gente já conhece, já tem vídeo de RAV4 aí, fazendo. Já tem vídeo no canal de RAV4. Olha lá, moçada, instalando o braço. Bucha nova. Muito bem, chininha. Também chinês, moçada. Menino de ouro. Dois parafusos aqui, ó. Fixar dois parafusos aqui. A bucha ali. Você removeu o suporte, né? O suporte aqui, você tirou fora, que eu estou vendo que não está lá, esse aqui? Ah, eu tenho que tirar. Calma, você tem esse suporte aqui, ó. Ele vai preso aqui, ó. O menino chinês já tirou. Mas vai colocar de volta, né? Claro. Ele vai lavar, coloca de novo. São meninos chinês, vocês conhecem o padrão dele, né? É isso aí, moçada. Olha o interior desta touro, moçada. Que beleza, hein? A gente senta aqui no habitáculo dela, ó. Tem um... Todos os comandos à mão. Quando você, por Bluetooth, você conecta o seu celular, ó. Aqui você faz ligação, aqui você encerra a ligação. Aqui você põe no alto-falante. Controle do computador de bordo. Não, aliás, aqui é o controle de som. E aqui é o controle do computador de bordo, ó. Cruise control ou piloto automático. Airbag. Um painel harmonioso. Olha que beleza aqui esse painel, moçada. Essa moldura. Cobre. Cobre queimado. Ou coco queimado metálico. É mais correto, né? O tom do carro está rindo aqui, moçada. Olha, moçada, está grosso. O gosto de ver, né? Olha só o capricho do dono do carro. Colocou uns tapetes aqui, ó. Até parece o original. Até combinou com o coco queimado metálico. Esse aqui é o coco queimado fosco, ó. Essa cor do tapete aí, ó. Até combinou com o interior do carro. Que o banco também tem esses detalhes, ó. Tem esses detalhes. Aqui tem um detalhe coco queimado aqui no meio do banco, está vendo? Então a gente vê uma boa construção desse veículo, moçada. Como a gente falou para vocês, ó. Está com 39.177. Ele está mostrando a traseira aqui, ó. Está ajudando nós aí. Aí, ó. Irmão do gênio. Olha o interior, moçada. Também. Tem a bolsa da Rádio Patroa aqui. Mochila das crianças ali. Banco. Três lugares aqui. O banco traseiro aqui está bem para trás. Não está regulado para mim, não. Eu coloquei ele para trás para fazer o vídeo. Mas eu estou achando... É. O espaço interno aqui. Está para a traseira também muito bom. O milionário vai fazer a troca do fio de cabine. Este é o milionário. Então, está vendo aqui, moçada? A fia de touro. O pessoal pediu, né? Então, faz um vídeo de fia de touro. Olha aí. Gostei desse spoiler aqui no teto. Deve ser ar de esportividade para caminhonete. No próprio spoiler tem um brake light. Tem ali um brake light. E aqui o bichão, moçada. A gente não olhou o bichão, né? E-Torque Evo. Olha só uma coisa interessante, né? O E-Torque Evo, né? E lá em cima a gente viu peça Mopar nele, né? E aqui em cima também peça Mopar. Olha ali, ó. O coxinho do motor. Mopar. Mopar é a linha de peças da Dodge, ou da Chrysler, ou da Run. Enfim, é FCA. A marca Dodge, Chrysler, Jeep, tudo o mesmo grupo. Esse Mopar é a linha de peças para ele. A gente está vendo essas peças. Essa moldura superior do motor aqui, cada veículo, cada marca põe o seu logo. O que o julga melhor. Beleza, moçada? A gente está vendo aqui o motor desse touro. A gente tem que escutar a melodia, né? Assim que a gente terminar ali de... Assim que a gente terminar o serviço dela aqui, moçada, a gente escuta a melodia. Ó, moçada, um carro com 40 mil quilômetros. Olha como está limpinho aqui a água do reservatório. Limpinho, limpinho. Carro bem cuidado, né, moçada? Nem parece que está com 40 mil, viu, moçada? É isso que eu falo para vocês, né? Carro é dono. Vamos falar do aspecto, moçada, da conservação desse carro, já elogiando de antemão o dono. Até essa etiqueta aqui, ó. Ó, essa etiqueta do chicote aqui, não está aquele encardido tradicional aqui em Sinop da cidade de chão. Como não podia deixar de ser, FCA, né? Fiat Chrysler Automóveis Brasil, né? FCA. Fiat Chrysler Automóveis, ó. Fiat Chrysler Automóveis, FCA. Brasil Limitada, rodovia BR-101, Norte, sem número, quilômetro 13 ao 15, Nova Goiânia, Goiânia, não, Nova Goiânia, Goiânia, Pernambuco, indústria brasileira. Então, moçada, a Fiat Toro é da indústria brasileira, feita aqui no nosso Brasil varonil. Que beleza, não é mesmo? Que beleza. Então é isso aí, moçada do BDA. Daqui a pouco a gente escuta a melodia desse motor aí. Suspensão traseira da RAV4 pronta, moçada. Serviço pronto. O menino chinês já terminou, ó. As buchas novas. Serviço Top Gun. Bucha nova. Desse lado aqui também, a bucha nova e os dois braços trocados. Braço curvo, aquele aqui. E desse lado também, moçada. Braço curvo. Mostrador Toyota. Tokiko, né? A marca Tokiko. Japan. Made in Japan. Então, moçada, olha aqui. Também nesse túnel. Ó, vou me acompanhar aqui, ó. Olha esse túnel aqui, ó. Até na frente aqui na transmissão. Tá vendo esse espaço aí? Isso aí é porque quando a RAV4 é 4x4, aqui nós temos a caixa de transferência, temos um cara dançando pra trás. Então, essa aqui também é 4x2. Mas ela tem a versão 4x4. Por isso que esse túnel, avantajado aqui, ó. Sai. Vem aqui atrás. Aí o diferencial é fixado aqui nesse espaço também aqui, ó. E os semi-eixos saem pra lá, ó. Essa tampa aqui também. Até nessa tampa aqui, ó. Vamos lá na tampa. Quando tem o semi-eixo, essa tampa aqui, ó. Essa tampa aqui, onde tá a minha mão, ó. Quando tem o semi-eixo, ele entra aí e faz o 4x4. Nesse caso aqui não tem. Tem esse tampão aí. E junto com o tampão, o sensor do ABS da rota traseira. Quando tem o semi-eixo, o sensor é no semi-eixo. Beleza, moçada? Então, desse lado também. Esse tampão aqui na manga de eixo. Pois a suspensão e a manga de eixo é a mesma. Beleza? Ambos os veículos usam a mesma suspensão traseira. A diferença, como eu falei, é que aqui tem o cardan. Certo? E a parte de transmissão. Beleza, moçada? Então é isso aí. Aqui tá pronto de suspensão. Deixa o menino chinês baixar que ele vai levar pra fazer o alinhamento agora. Ó, moçada. Querendo comprar um carro espaçoso pra Rádio Patroa? Confiável? Esse aí, ó. Rádio 4. O Toyota Rádio 4, muito bom. Pode comprar que você não vai se arrepender. Espaçoso. 2.0. Versões 4x2 e 4x4. Excelente carro. Excelente. Pode pensar em comprar esse aí. As pessoas até... Eu falei isso pra um cliente. Ele falou, cara, até esqueci do Rádio 4. Eu falei, não, compra pra você ver que carro bom. Beleza? Então vamos lá, então. Daqui a pouco nós termina... Aqui, ó. O Fiat Toro, moçada. Tá fazendo a troca do filtro de cabine, certo? Aí, moçada. Olha aí, pra desmontar o filtro de cabine da Toro. Olha lá. Fica ali, naquele alojamento ali, ó. Certo? Então, vamos trocar o filtro de cabine. Assim que desmontar o filtro de cabine, a gente escuta a melodia. Aí, moçada do BDA. Fiat Toro e seu incrível motor e torque. Evo. Vai lá, milionário. Vamos escutar a melodia dele? Então vamos. Partida. Partida. É muita melodia. É muita melodia, né? Então, moçada. Com essa melodia do motor e torque, dessa Toro. Espero que eu tenha ajudado alguns inscritos que me pediram pra fazer vídeo de Toro. Tá aí. Fizemos uma avaliação dela. Mostramos o interior, algumas coisas. Não é um review. Review. Estou pensando em fazer review aqui no canal, moçada. Aí vai ser um review. Eu vou levar a camionete em questão lá pra aquele gramado. Enfim. Por enquanto, foi uma avaliação dentro da oficina, beleza? Vai ter avaliação de carro e review aqui. Avaliação é no elevador, aqui dentro. Review é lá no cenário de review. Combinado? Gostou desse vídeo aí? Vídeo duplo. RAV4 e Toro. Muito bem. E pra encerrar, moçada. Mais um vídeo do BDA. O seu canal de camionetes classe A. A mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever. Não se esquece de dar as notificações. Aquele abraço. Um beijo. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.